Magnífico Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Professor António Fontainhas Fernandes, Excelentíssimo Sr. Engenheiro Fernando Santos, Excelentíssimo Sr. Dr. Manuel Pinto Coelho, Membros da Academia, Docentes, Investigadores, Funcionários e Alunos desta Universidade, Autoridades Académicas, Civis e Militares e Religiosas também, presentes nesta cerimónia, Senhoras e Senhores Convidados. Quero, antes de tudo, mais agradecer ao Magnífico Reitor a honra que me concedeu ao convidar-me para proceder ao elogio protocolar do Dr. Manuel Pinto Coelho, tarefa que me é especialmente grata pela forte amizade que a ele me une, mas simultaneamente ingrata, na medida em que essa mesma amizade me obriga a duplicar o esforço para que a análise e o elogio sejam suficientemente distantes e independentes. Esteve bem adotado ao escolher o Dr. Manuel Pinto Coelho para padrinho do doutoramento honoris causa do Sr. Engenheiro Fernando Santos. Na verdade, a um doutorando do mais alto nível corresponde um padrinho também do mais alto nível. Porque se Fernando Santos é um dos mais bem-sucedidos treinadores de futebol do mundo. De facto, recentemente comprovado pela brilhante vitória conseguida com a nossa seleção europeu em França e pela inédita inclusão no pequeno lote de candidatos à eleição de melhor treinador do mundo, prémio atribuído pela FIFA, Manuel Pinto Coelho, por seu lado, prestou duras provas até ser admitido em 2015 na World Society of Anti-Aging Medicine a verdadeira e acrescente-se restrito lote da elite mundial de médicos especializados em anti-envelhecimento. Mais tarde, em 2016, foi igualmente admitido na American Academy of Anti-Aging Medicine, sendo que estas admissões foram o corolário mais recente de um longo processo que teve início em 2008, quando Manuel Pinto Coelho concluiu uma pós-graduação em Medicina Anti-Envelhecimento na Faculdade Autónoma de Barcelona. Daí para cá, tem-se notabilizado nesta área através da prática médica diária, que ainda desenvolve intensamente aos 68 anos, e das múltiplas intervenções públicas para as quais é convidado, abrindo com os seus métodos inovadores novas janelas de esperança para muitos doentes em relação aos quais a medicina tradicional já pouco ou nada consegue fazer se não receitar-lhes mais e mais fármacos. Tratam-se, de facto, de duas longas carreiras, a de Fernando Santos e a de Manuel Pinto Coelho, que, curiosamente, começaram praticamente ao mesmo tempo. Fernando Santos, mais novo do que o seu, hoje, padrinho, dava os primeiros passos como jogador de futebol nas camadas jovens do Sport Lisboa e em FICA, ao mesmo tempo que Manuel Pinto Coelho estudava Medicina na Universidade de Lisboa. Curso que veio a concluir no já longínquo ano de 1972. Especializando-se em Medicina Geral e Familiar, desdobrou a sua atividade pelos mais variados teatros de operações. Chegou, inclusivamente, a ser médico do Primeiro-Ministro de Portugal. As suas carreiras vieram, curiosamente, a cruzar-se quando, na época futebolística de 1980-81, Fernando Santos era um competente de defesa central do Estoril de Praia, que bem me lembro de ter visto jogar, e Manuel Pinto Coelho, o médico da equipa. Nasceu aí uma sólida amizade entre os dois, que, precisamente por ser sólida, perdura até hoje. Os títulos no futebol medem-se por taças, ganhas, e Fernando Santos apresenta na sua longa carreira um currículo rico em taças e vários outros feitos. Mas, na Medicina, os títulos não são representados por taças, antes por pacientes salvos e devolvidos à sua vida normal. Manuel Pinto Coelho, como Fernando Santos, ganhou na sua longa carreira vários títulos e prestígio como médico. Não podendo, nesta altura, deixar de destacar o notável trabalho que desenvolveu na área da toxicodependência, abrindo e gerindo clínicas de desintoxicação que devolveram muitos seres humanos para a vida. Bateu-se durante muitos anos por uma política de tratamento que olhava para o toxicodependente não como um doente, mas como um ser humano. Logo, a precisar de tratamentos, do tipo cognitivo ou comportamental, completamente diferentes dos vigentes à época e, penso, ainda hoje. De uma forma mais simples, podemos dizer que, segundo Manuel Pinto Coelho, não se recupera um toxicodependente dando-lhe outros tipos de droga. Sei que esta tese é acompanhada por grandes nomes que tratam do problema da toxicodependência a nível internacional e, um dia, também em Portugal, as políticas oficiais de tratamento da toxicodependência acabarão, individualmente, por lhe dar razão. Ou seja, na toxicodependência anteriormente. Como no antigo envelhecimento agora, Manuel Pinto Coelho é alguém que está permanentemente a estudar o que mais atual vai sendo descoberto e testado por esse mundo fora, apresentando-nos e aplicando no seu dia-a-dia, em Portugal, todas essas soluções inovadoras. Como Fernando Santos, Manuel Pinto Coelho é católico assumido, sendo portador de uma cultura e uma visão da vida, fortemente humanista, onde as pessoas estão acima de qualquer outro valor, especialmente os valores materiais, tão dominantes, diria mesmo, esmagadores, dos dias que correm. Manuel Pinto Coelho tem vasta obra publicada, de trabalhos de caráter científico apresentados junto dos seus pares, a numerosos artigos publicados em jornais do maior prestígio, culminando nos livros que escreveu. Não se tratam estes livros de romance ou obras de ficção, que certamente não ficariam mal, tratam-se de obras relacionadas com os seus vastos conhecimentos científicos e profissionais. Cumpro-me destacar, pela sua atualidade e por dizer muito, dado que fui o seu editor, o livro Chegar Novo a Velho, que desde que foi lançado em novembro de 2015, tornou, a grande distância do segundo, o livro mais vendido em Portugal. Ou seja, Manuel Pinto Coelho é também, para além de médio e altamente competente, um autor de sucesso. E conhece bem esta casa. De facto, doutorou-se pela UTAD, em 2011, em Ciências da Educação, com a tese Toxicodependência da Doença ao Equívoco. Manuel Pinto Coelho é, efetivamente, um padrinho de doutoramento muito bem escolhido, por tudo o que atrás já enunciei, mas também porque teve no futebol, como Fernando Santos, a oportunidade de viver a experiência de se sagrar campeão nacional e vencer a Taça de Portugal ao serviço do Sporting Clube Portugal, enquanto médico, na época de 1981-82, quando esta equipa foi treinada pelo inglês Malcolm Allison. Procurei, nestes breves minutos, dar um pequeno contributo para assegurar ao magnífico reitor e a todas as senhoras e senhores presentes na sala que o doutor Manuel Pinto Coelho é, sem sombra de dúvida, um digno padrinho do novo doutor, o engenheiro Fernando Santos. Muito obrigado.